Enviado especial e extraordinário Presidente da República Nian, Kairala Sanana Guzmão, Tôona e a Roma, Itália. Sanana Guzmão acompanha o Rússia, assessor político, Presidência da República, Tomás de Rosário Cabral, no ex-embaixador Timor-Leste e a Singapura, Roberto Soares. No cima-direita, o Rússia embaixadora Timor-Leste e o Vaticano, Juvita Rodrigues Atayde Gonçalves. A equipa e a Aeroporto Internacional, Leonardo da Vinci, Itália. Rafaim Tôia Itália, embaixadora Juvita Rodrigues, simo simbolicamente líder histórico, Nene Visita. Tarai Funan, a necessidade de agradecimento. Rafaim Nidane, embaixadora Louriquedas, enviado especial chefe Estado Nene, Bacalão VIP, onde atualiza a informação, quando o programa visita, serra lá o turra Zendenebe, equipa prepara a mutua com o Santa Cê, inclui a Soromalo, o amo Papa Francisco, e a Basílica São Pedro, o Vaticano. Arcebispo Metropolitana Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, e a terça-feira, né? Rafaim Nidane, o Rússia Dili para Roma, turra horário, amo bispo, o comitivo, se toia Itália, quarta-feira, semana, né? no 6º direita Rússia Protocolo Santa Cê, no embaixadora Juvita Rodrigues. E a loron Ruanulo Ressin, rito fulang, né? Papa Francisco, sei Focnar Hanessan Cardeal, bamo bispo Ruanulo, inclui arcebispo Dili. Cardeal Ruanulo Ressin, e da Nbe, sei reta investidura, composto Rússia Cardeal, fom na engualu Rússia Europa, nem Rússia Ásia, Rua Rússia África, e da Rússia América Norte, na Rússia América Central, na América Latina. Equipa Cobertura, RTTL. A tu reta informação factuais non atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação, o comentário, na fai tuta, na mídia social Siraceluk.